A CIDADE NO BRASIL Curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Então, vamos por partes. Todos nós temos um relacionamento com Deus, de acordo com os Vedas. Esse relacionamento é um relacionamento sem medo, é um relacionamento amoroso. Mas esse relacionamento que é natural para todas as entidades vivas, está esquecido devido às várias camadas que estamos em contato com esse mundo. Pela luxúria, ira, cobiça, arrogância, apegos. Quando a pessoa percebe que ela pode desenvolver esse relacionamento que está adormecido, e eu digo adormecido porque já faz parte de nós, é recomendado nos Vedas que a pessoa se aproxime de um mestre espiritual genuíno. Alguém que já tenha realizado a espiritualidade e possa passar um pouco desse conhecimento para você. Assim como um professor faz. Um professor vai até a faculdade, estuda vários anos, e depois de formado, ele passa esse conhecimento para frente. Da mesma forma, um mestre se torna mestre devido a sua prática. Não foi do dia para a noite. Esse processo de avanço de uma pessoa comum se tornar um mestre, é através da prática constante, que é chamada sadhana. Sadhana significa regulações diárias, e através das regulações diárias, aos poucos, a pessoa vai retomando a sua consciência espiritual e desenvolvendo seu relacionamento com o Supremo. Então, uma das primeiras coisas para procurar um mestre fidedigno é saber se ele vem de uma escola fidedigna, uma escola que já tem a tradição. Nós vamos chamar isso de Sampradaya. No início da criação, o Sr. Krishna, Deus pessoalmente, instruiu o primeiro ser vivo do universo, que foi Brahma. Brahma instruiu seu filho, Narada. Narada se tornou mestre de Vyasadeva. E assim foi construído uma sucessão discipular, de mestres e discípulos. Então, volto a enfatizar que o primeiro da linha deve ser justamente a pessoa suprema. Dá-se o seguinte exemplo na Índia, quando uma pessoa quer manga, ao invés de balançar o pé de manga e deixar que um monte de manga caia, que nesse processo algumas vão se estragar, sobe várias crianças nos galhos e começa a passar a manga de mão em mão, até chegar no chão. E assim é o conhecimento. O conhecimento deve passar de mão em mão, sem se estragar, como uma manga caída no chão. Então, agora que já sabemos que o primeiro passo é ver a escola, agora temos que ver as qualificações. No Nectar da Instrução, no verso 1, diz o seguinte. Uma pessoa sóbia que consegue controlar o desejo de falar, as demandas da mente, as ações da raiva e os impulsos da língua, do estômago e dos órgãos genitais, está qualificada para fazer discípulos em todo o mundo. Esse verso é bem claro sobre a posição de um mestre. Ele é uma pessoa autocontrolada. Agora eu vou colocar um terceiro fator que eu acho bem importante. De acordo com os Vedas, existe três pontos base para que uma pessoa realize o conhecimento védico. Se um dos três pontos tiver discordância, então o conhecimento pode estar corrompido. Ou melhor, Guru é o mestre, Sado são as pessoas santas e Shastra, que é o conhecimento das escrituras. Os três devem estar em concordância. Mas para complementar a resposta, eu fiz um convite para Rassananda Jabu, um amigo que eu conheço há 30 anos e bem experiente no conhecimento védico, para poder explicar o ponto de vista dele. Como o neófito pode fazer para conseguir um mestre espiritual nessa época de pandemia? Bom, eu vejo dessa forma. Eu vejo que Shila Prabhupada é o nosso mestre espiritual. E eu vejo que se nós nos apegamos aos pés de Lótus de Shila Prabhupada, nós o temos como nosso mestre espiritual. E é, porque é um Shisha, Shisha Guru. Shisha Guru é aquele que nos instrui, que está sempre nos iluminando. Mas é claro que nós precisamos um Diksha Guru. Mas o meu conselho é que uma pessoa, uma pessoa que está iniciando a sua vida espiritual, não aceite um Diksha Guru por modismo ou esteja muito, qual é a palavra, não apavorado, mas esteja muito querendo, querendo, ah, eu quero um Diksha Guru, eu quero... Não, o meu conselho é que vai com calma. Eu acho, a minha compreensão é que estamos seguros nos abrigando nos pés de Lótus de Shila Prabhupada. E Prabhupada, ele irá fazer o arranjo necessário para que o mestre espiritual Diksha se apresente em nossa frente. Não devemos, a palavra em inglês que me vem na cabeça é rush, não devemos rush in, não devemos sair correndo atrás de um mestre espiritual. Nós já temos um mestre espiritual, já temos Shila Prabhupada que é nosso mestre espiritual e sem dúvida ele sempre irá nos proteger. Cristo é no coração e dá essa garantia, Prabhupada nos dá essa garantia. E claro que devemos aceitar um Diksha Guru, mas tudo vem no devido tempo. Não devemos rush in, não devemos sair correndo como loucos de uma forma neófita. Devemos nos... Devemos, eu diria que devemos aconselhar as pessoas que querem vida espiritual, aconselharem elas a se refugiarem completamente nos pés de Lótus de La Prabhupada, lerem seus livros e elas estarão protegidas. Então essa é a forma que eu vejo. Amém. 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 Amém.